E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo bem sincero, bem aberto, bem assim, papo reto com vocês Porque vocês são minhas amigas, né? E eu já começo o vídeo pedindo para você se inscrever aqui no meu canal Para deixar o seu like porque me ajuda muito com o crescimento do meu canal, com o crescimento do meu trabalho A gente faz isso com muito amor E não é fácil, como eu fiz um desabafo lá no meu Instagram Se você ainda não me segue, me segue lá, eu vou deixar aqui para você me seguir Eu sempre estou lá papiando com vocês no Stories E inclusive eu fiz um desabafo desses com vocês lá agora há pouco Falando que não é fácil parar em frente a uma câmera e gravar vídeos para vocês Mas mesmo assim, a gente vem aqui com muito amor, com muito carinho e faz tudo para vocês, tá bom? Então não esquece de se inscrever aqui no meu canal, nesse botãozinho vermelho que tem escrito Inscreva-se aqui embaixo Não esquece de deixar o seu like porque é muito importante Comenta também, tudo que você comentar aqui eu vou te responder E hoje, o vídeo de hoje, na verdade, eu vim agradecer ao ano de 2017 Se você quer assistir, vem comigo! Então, gente, eu vim agradecer o ano de 2017 para começar logo em 2018 Assim, com o pé direito Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela minha saúde Porque foi um ano que eu não tive nada da esclerose múltipla Assim, nenhuma crise, nenhuma reação que me fizesse ficar doente, ficar internada Já são dois anos sem ficar internada E eu só consigo agradecer a Deus por tudo E foi mais um ano difícil, porém feliz E eu quero agradecer também a vocês por todo o carinho, por todo o amor que vocês têm me dado Já somos 652 inscritos Querendo ou não, eu pensei que esse canal não iria pra frente Porque eu fiz no intuito de ajudar as pessoas que também têm esclerose múltipla Mas eu sei que muita gente que me segue aqui no canal não tem a mesma doença Não tem nenhuma doença E me segue só porque gosta de mim E eu fico muito feliz E eu quero agradecer por tudo nesse ano de 2017 Vocês são incríveis Obrigada, 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 obrigada por tudo E obrigada, meu Deus Por mais um ano com saúde Mais um ano com força Mais um ano com garra Porque eu sou forte e eu passo por tudo Com um sorriso no rosto Mesmo sendo tudo muito difícil A gente vai caminhando E chegou 2018 E espero que 2018 Seja um ano muito melhor pra todos nós Muito mais sucesso Muito mais saúde Muito mais motivação E eu espero que vocês estejam aqui comigo no meu canal Nesse ano também de 2018 E pra quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo ao meu canal Eu tenho vários vídeos aqui explicando sobre a doença que eu tenho E eu faço tratamento até hoje É difícil, mas não é impossível Lembra que eu criei esse canal pra mostrar pra vocês Que não é impossível ser feliz com uma doença grave E é isso que eu tô tentando mostrar pra vocês diariamente Não é fácil ficar gravando vídeos sempre Porque às vezes eu tô bem mal de saúde Assim, passando mal Porque tá calor, né? E quem entende que doença múltipla sabe que no calor A doença acaba piorando E a gente fica bem mal Mas eu tô aqui me esforçando E fazendo de tudo pra que esse canal cresça E esse canal leve mensagens positivas Pra quem tem, quem sofre E quem quer se levantar Tá passando por um momento difícil e quer se levantar Assim como eu me levantei Então é isso, gente Só pra agradecer mesmo esse ano de 2017 Que foi um pouco confuso pra muita gente Foi difícil Mas estamos aqui E vamos agradecer todos os dias a Deus Por mais um ano que passamos juntos Tá bom? Obrigada Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau